Música Música Uau! Música 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 Nossa, eu vou pegar pra mim Música Nossa, eu tô pesado Música 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 Agora eu vou botar a minha fonsetona de Gelfar Música 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 de copinho que legal Sara Sara, olha a minha pirâmide de copinho não ficou legal? Sara, olha o que você fez volte aqui eu vou contar tudo pro papai vou ter que fazer tudo de novo da mequia o look todas querem copiar só porque na escola sou garota popular líder de vida arrasou na dancinha e na fotografia eu brilho na excelência que legal Sara, tá brincando de robô? Sara, você quebrou a TV eu vou colocar você de castigo agora vai não vou pegar você mamãe o cara virou robô de verdade o cara virou robô eu já sei mamãe, ela derrubou meus copinhos o cara virou robô não, não, de novo tudo de novo Rafa, cuidado que a Sara virou robô que história é essa de robô? meu Deus oi papai o que é isso Sara? por que você está com isso? nossa, ela virou robô e agora o que é que eu faço? já sei vamos esconder aqui cadê o papai? a daqui você me encontrou o robô? eu preciso fazer uma coisa relógio de novo não desculpa filha olha só a Sara virou robô você sabia? aham e olha eu tive uma ideia de virar o Thanos e tentar pegar o martelo dela você me ajuda? ajudo sim papai olha quando o martelo dela cair você pega e corre tá bom? então vamos lá vai dar certo vai dar certo vai dar certo é lá é lá e eu vou virar robô e você chama a Sara tá bom? tá bom vem pra cá eu sou um romão vou chamar a Sara papai Sara tô aqui nem me pega Zara você não me pega lalalalalalalala o que você quer? eu que não vou ficar aqui você tem que lutar com o meu louro de verdade você também se prepara eu sou um arroz eu sou um arroz eu sou um arroz tá segura tchau o que tá acontecendo? você virou um robô igual a mim nossa papai virou um robô deixa eu te ajudar papai solta solta nossa deu certo pai desculpa é que eu achei o martelo do Thor lá no quintal e a Eloac tá com ele agora yes agora quem é robô sou eu nossa a Eloac não é um robô precisamos ajudar ela vamos mas antes vamos pedir o like e aí pessoal vocês gostaram desse vídeo? se gostaram dê o like dê o like dê o like e se inscreve no canal se inscreve se inscreve tchau tchau hashtag vai virar robô tchau 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 tchau